O senhor sempre participa da festa de São Pedro? Oi? O senhor sempre participa da festa de São Pedro? Sempre. Quando a gente está com saúde, a gente não pode fazer o que faltar, né? Porque nós somos do mar e são fevereiros do mar, né? Fica feliz em participar, né? O senhor fica feliz em participar? Graças a Deus, sempre estou feliz. Estamos no mar, estou feliz. Há quantos anos que o senhor participa da festa? Desde quando começou, na época que não tinha prefeito aqui em Busa ainda. É? Sempre teve procissão por terra e pelo mar, desde eu garoto. E não é agora que a gente vai deixar de não ter, não é? Certo. Local! Bastidão! Vamos lá cá! Vamos lá. A gente não vai ver se tá patrimonial de é dúbido lá, ó... Vamos lá também. Nos taxas verem.